Danilson Coimbra, de 33 anos, morreu na última sexta-feira, 17 de março, no bairro do Aurar, em Ananideua, região metropolitana de Belém. Segundo informações, dois homens chegaram a uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que teve ferimentos na cabeça, pernas e costas. De acordo com a polícia militar, o agente de segurança ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital metropolitano de urgência, mas não resistiu aos ferimentos. Vale ressaltar que Danilson foi aprovado no último concurso público de Tomeaçu, ocorrido no ano de 2019, porém só conseguiu exercer a função em 2020, quando foi dada a convocação por etapa dos novos concursados. A Prefeitura Municipal de Tomeaçu usou as redes sociais para lamentar a morte do rapaz. Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do assassinato, porém a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar todo o caso.